A primeira vez que te vi sorrindo Eu me encantei com esse teu sorriso Um belo olhar que tem pra contemplar A personalidade de alguém especial Uma morena perfeita Mexeu com os meus sentimentos Só de imaginar eu fico a sorrir pensando em ti E nos nossos momentos Eu sei que é proibido Eu me apaixonar Mas não é pecado e tudo isso é tão bom Quando estou com você ao meu lado Do lado O lado